Onde eu vim parar Eu briguei com a cunhada a noite passada Muntei no foguete e saí pra passear Briguei com a cunhada na noite passada Muntei no foguete e saí pra passear E eu colei, colei com uns parceirão Pra fechar umas garrafas, trocar umas ideias Tirar uns minutos de distração Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque meu som vingou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque virei cantor Obrigado Senhor Obrigado Senhor O sonho realizou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Demorou mas chegou Aca Filmes TV MC Tom das tatuagens Filma geral aí Filma geral aí Pra você ver como tá gostoso Eu quero fortalecer aqui Eu quero fortalecer aqui Eu quero fortalecer aí Forte pra dar sorte